Tinha, ô Renatão? Pô, com certeza, ô Fabris. É o seguinte, rolou aí uma treta no Instagram seu que você deu uma indireta pro grande jornalista César Cidade Dias e depois tu apagou. O que tu tem a nos dizer sobre essa situação aí? Não, sabe que uma coisa, senhor, que eu depois eu fiquei pensando, cara, não é porque uma pessoa te dá um tapa, tem que dar um tapa igual. E eu usei ele, mas não era nem pra ele esse negócio, mas quer dizer, foi pra ele, mas não era pra ele. Eu acabei pegando o alvo errado. Mas o que que acontece? O pessoal da Bandeirantes eles adoram falar, adoram ficar falando de mim. Esses dias eu tava vendo, eles te citaram. Todos os dias. Até por causa do frango lá. Todos os dias. Eu falo na Grenal, o meu sonho é trabalhar na Bandeirantes. Porque daí eu vou poder responder. Porque se não eu vou ligar pra alguém lá, me bota no ar de eu responder. Mas eu não tô nem aí. Não dou bola. E aí um dia até, até depois eu conversei com o Meneghete. Aí o Meneghete veio, deu o discurso dele, tá, 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 pá, pá, pá. Aí eu falei, bá, tu tem razão, cara. Eu dei razão pra eles. Cara, tu tem razão. Não é porque o cara te tratou mal, tu tem que tratar mal. Tu tem razão. Fui lá e repaguei. Falei, tu tem razão. Aí o João Batista também veio. Eu falei, cara, João, só falei pra ele bem sincero. João, quando vocês, eu digo vocês, não tu. Vocês do grupo aí, me corneteiam, eu não fico ligando pra vocês, eu não fico tirando satisfação. Porque, cara, beleza, vocês querem falar, falam, vocês querem agir. Assim como o torcedor vê, ah, o jeito bandeirante. Cara, tô nem aí, o jeito deles. Eles querem fazer polêmica. O problema é deles. A filosofia é deles, não é minha. Até fico feliz com uma rádio que tem a filosofia. Eu cobro filosofia da Grenal. É uma filosofia que a gente tem que ter. Mas eu peguei, sei lá, cara, realmente, eu nivelei por baixo. Ó, desculpa aí. Não pedi desculpa pro César, porque, sei lá, se ia aceitar ou não também. Então, deixa assim, vamos lá, a vida que segue. Tá certo. O forte creche da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.